Clima de festa, mesa de jantar cheia de salgados e doces, mas cadê o bolo? É aniversário? Não, é uma comemoração mesmo, né? Porque eu ainda não tive tempo pra reunir todas as minhas amigas e tal, minha família. Agora que tá todo mundo junto, a gente resolveu fazer uma pequena compraternização. Compraternização da vitória, a jovem de 17 anos venceu o Rio Sul Móvel. No computador, as amigas assistem alguns momentos da participação dela no concurso. A gente ficou muito feliz com uma amiga nossa participando e principalmente ganhando de um concurso, porque a gente sabe a luta que a Cristiane tem, que ela gosta muito. Com a casa cheia, nem sobra tempo para apresentar o pessoal. A mãe assume a função. Essa turminha aqui é tudo amigas de colégio, né? Aquela turma que a Santa Ana só faz são primos, tem a avó também, tá tudo aí. Na festa, um brinde, fotos, música e abraços. Este aí vem da consultora de eventos, Elisa Fonseca. Ela que fez parte da comissão de seleção do Rio Sul Móvel, trouxe uma surpresa para a Cristiane. Nós também estamos curiosos para saber o que é. Então, Elisa, vamos à surpresa. Vamos sim. Eu não vim apenas comemorar com a Cristiane essa vitória do concurso Rio Sul Móvel. Com certeza foi uma super vitória. Nós começamos lá atrás na seleção com 270 candidatas e você chegou até aqui. Nós estamos te dando de presente um curso de modelo e manequim, um curso básico e também o seu agenciamento. Um prêmio extra, além do book feito pelo fotógrafo Rafael de Paulo. Olha só o resultado da sessão de fotos da semana passada. E onde essa menina gosta de passar a maior parte do dia? O local que a Cristiane nos trouxe é o quarto dela. Por que você resolveu mostrar o seu quarto nessa reportagem? O que ele significa para você? É um lugar na minha casa que eu fico sozinha, né? Que eu fico eu comigo mesma, que eu faço de tudo, escuto música, escrevo na minha agenda. Agora, seu quarto é bem colorido. A Cristiane é uma pessoa colorida? Sim, sim. É muito alto astral, né? O quarto, ele é bem chamativo, as cores, laranja, amarelo. Eu ainda dividi ele com a minha irmã, ela também gosta bastante de urso, de cor. Então, ficou assim, bem colorido, bem a nossa cara. Cristiane está feliz e vai tentar carreira profissional. Quando eu fui na primeira eliminatória, que eles perguntaram pra gente o que era o Rio Sul Móvel, eu falei que era o começo de um sonho, que eu estava querendo começar a realizar. E eu espero que seja assim.